E vocês acabaram entrando naquilo, como é que é pra vocês? É, no caso, até eu vi algo que o Eduardo falou no começo, na questão da gente se preparar melhor na questão da proteção. E a gente, eu acho que eu cheguei a ter falado na primeira vez que a gente veio aqui. Nós observamos muito que esses locais que nós vamos, antes de entrar a gente fazia nossas orações, nossas proteções pessoais. E assim, sério, praticamente não acontecia nada, mano. Até o K2 mesmo, nem detectar energia no local nada. Então eu acho que é até um jeito de mostrar como é realmente a fé da pessoa, você ter a proteção. Ela é muito, sim, ela é, como é que vai falar, cara? Fugiu a palavra. Muito forte. Muito forte, mano. Ela realmente acontece, entendeu? Só que aí chegou o momento que a gente falou, ó, vamos fazer essas orações de proteção na hora de ir embora. Tipo, a gente chega no local e põe o peito lá, entendeu? Então é assim que nós estamos fazendo um tempo pra cá. Mas vocês podem fazer antes também. Vocês podem fazer antes também. Sim, mas é assim, eu acredito que, porque realmente, de uns tempos pra cá, aconteceu da gente, parece que levamos algo pra casa da gente. Conteceu lances comigo, aconteceu lances com ele. É que vocês vão começar a ter contato com energias cada vez mais fortes. Quantas vezes que você trabalha pro plano espiritual, você vai ganhando experiência. Automaticamente você vai ganhando um tipo de força. Automaticamente você vai sendo preparado pra lidar com energias mais fortes do que as outras, entendeu? Pelo menos é o que eu vejo. Não sei se o Edu concorda, mas é o que eu vejo. Sim, você, exatamente. A sua própria energia também passa a ser preparada. No começo é pior, mas às vezes, se você tá vacilando, você pode pegar um espírito e levar ele pra casa assim. Caraca. E pra você, como é que é isso aí, Odio? Então, pra mim, como o João falou, a gente, no começo a gente fazia a proteção, mas é tipo assim, não conhecia muita manifestação, não pegava muito barulhos, as coisas aconteciam. Mas se questionava, se questionava. É, eu questionava, porque eu tipo assim, eu sou o cameraman da equipe, entendeu? A gente, o K2 não acendia, os pitbox, não fazia nada, a gente fazia uma investigação, tipo, entrar sem acontecer nada. Falei, gente, vamos fazer isso, então, vamos deixar pra proteção, depois da investigação, pra gente. Não adiantava muito, não. Ah, não adiantava muito, porque a gente pode carregar pra casa, a gente leva pra casa, porque se você não tiver... Se você tiver experiência, que sentou do lado seu, não foi? Sim, sim, chegou uma vez na investigação, eu tava em casa, aí eu deitei. Deitei na cama, assim, eu senti uma coisa sentando do meu lado, falei, pô. Aí eu olhei, não vi ninguém, aí, caramba, mano, tem uma coisa aqui. Aí, beleza, só que tipo, se sente, o corpo sente, arrepiou, falei, mano, não é coisa boa. Não é coisa boa que tá aqui do meu lado, não. Aí eu tenho um canto de oração que eu faço, eu fui pro canto lá, comecei a fazer oração, fazer oração. E pensa num suor que começou a descer, mano. Parece que, tipo assim, tava do lado, assim, carregado, tava com aquela energia ruim. Mas foi fazendo uma proteção, fazendo uma proteção, fazendo uma oração pessoal, pedindo pra sair, sair. Aí foi acalmando, acalmou. Mas daqui de todos, você é o que tem mais mediunidade. É. Você acha isso? Cara, a gente, tipo, trabalhando... Os espíritos tão falando isso. Tão falando? Tão. Ah, e eu, tipo assim, o que ele falou. Você é o que pode se desenvolver pra ser o médium da equipe, entendeu? Bom. Bom, legal, cara. Se você quiser, se você aceitar, eu vou te preparando. Com certeza. Bom. Legal, interessante isso aí, pô. Porque, é muito interessante, porque o Felipe era mais sensibilidade. Chegava na investigação, a gente já chegou na investigação, a gente já... João, vou embora, que aqui não é local pra não é gravar. Ele já sabe sentir. Ele falava, ele falava. A gente já pegou o carro, voltando embora, entendeu? Caraca, que louco. E pra você, Guilherme, como é que é isso aí? Ah, igual os meninos falaram, né, cara? É, após o término, assim, da investigação, a gente faz oração, tal. Entendeu? Tem lugar que, infelizmente, assim, a gente carrega alguma coisa, assim. Já chegou o fato de acontecer dentro da minha casa também. Deu estar deitado, assim, na cama, de boa. Levantei, deu uma tontura. Eu senti que era algo que passou. Aí minha namorada foi, né, agora vai ser minha esposa, foi abrir a porta pra sair. Abriu o Vitrô. Com tudo. Sozinho? Sozinho. Ela pegou, ela ficou olhando, assim, pra mim, assim. Falei, não, não se preocupe, não. Foi o gato que pulou, que eu deixo aberto aí. Ela falou, olha onde o gato tá. Olhei o gato tá do meu lado. Tudo ilumina ali. Falei, bom, o gato não foi. Então, né, peguei um pedaço de pau e fui rodear a casa pra dar uma olhada. É assim que os caras resolvem no interior. É. Ou catou um pedaço de pau. Falei assim, eu vou... Mas ali, em pensamento, eu já sabia que não era nada natural. Mas você falou, não vou arriscar. Não, eu não quis assustar ela, né, na verdade. Daí eu peguei e falei, não, vou dar uma olhada pra ver. É um bandido do que um espírito, velho. Não, não, não. É pra mim não assustar ela, que ela ficou assustada. Então, tipo assim, meu, vou ali ver se é algo natural pra que ela não se preocupe, né. Que se for um bandido, eu saio na parada com ele. Defensor da casa. Caramba, mano. Se for um bandido, é palavra pra tudo que é canto. Não, não pode. Batendo a cabeça na testa dele, senhor. Mas eu sabia que não era. Eu sabia que não era, porque já tinha passado por mim. Então, já senti que não era. Aí, em oração ali, olha, o que tá aqui, eu não quero que fique aqui. Eu quero que vá embora, que siga o seu caminho. Eu acredito que era uma pessoa. Sim. Era que era a minha avó. Eu acredito que tenha sido ela. Ah, você sentiu o que era? Eu senti. É, é normal isso. Porque a minha avó viveu, construiu. A casa é da minha tia. Então, a minha tia construiu a casa e a minha avó morou muito tempo lá. E ela amava aquele lugar. Entendeu? Aí, eu, em pensamento, fui ali, morando baixinho. A senhora pode ir embora. A senhora não precisa ficar aqui mais. Então, eu não quero comunicação nenhuma com a senhora. Eu quero que só se retire-se daqui. Porque aqui não faz mais parte do plano da senhora. Aí, ela foi levada. Cara, você nunca mais fez barulho nenhum. Mas sabe o que? Muitas pessoas... Hã? Você botou a tua avó pra correr, mano? Não, eu botei ela pra trás. Ele não viu por esse lado, mas agora você pôs na cabeça dele. Agora que tu fala isso, ele pôs. Agora, você acaba um pouco psicológico dele. Vai visitar meu neto. Vai um pouquinho pertinho dele. Vai embora. Ele não tinha visto assim, mas agora você passou pra ele. Corte. Tranquilo. Não, mas a verdade... Cabecei e boto a avó pra correr. A verdade... Aí, eu corto. A verdade é que pra avó dele não tava bom aquilo. Porque ela fica mó mal. E aí, ela acaba contaminando as pessoas. Tá lá mesmo que a intenção dela não seja essa. Porque ela fica lá, tipo, consumindo as energias. Isso é normal. Ó, todos esses tempos aí, toda hora tem relato. Eduardo, eu senti meu parente e tal. Eu chamei sua equipe e ele foi levado. A galera chama uma equipe espiritualmente falando. E as pessoas são levadas. Legal. E o Pedro, o Pedro eu quero fazer diferente. Edu, o pessoal tá muito... Muita gente falando aqui no chat que o Pedro... Que o Pedro tem uma mediunidade também. Eles acham que ele tem uma mediunidade. Tá muito perto pra eu ver. Tá muito perto. Mas o que você acha? Você acha que ele tem algo que dá pra desenvolver também, o Pedro? Então, é que hoje, como tem muita energia, muita gente falando... É muito misturado, muito misturado. Não, eu vou falar uma coisa. O podcast ao vivo é complicado. Porque a galera acaba se ligando em mim e eu começo a ficar um pouco mais atrapalhado. Eu gosto quando o podcast não é tão ao vivo assim. Não é tão ao vivo. Não é tão ao vivo. Isso aí é convívio com a gente. É assim. Ficou perto da gente, é assim. Fica tranquilo. Tem muito humano, muito espírito. Eu tô meio bagunçado. Mas o que os espíritos me falaram foi que ele tem bastante mediunidade. O Diogo Jovem, ele vai ser bom pra desenvolver esse trabalho. Esse caboclo aí pra trabalhar. Mas o interessante é que quando ele falou isso, foi a hora do momento que eu estava falando, óbvio, não desmerecendo ninguém, que ele é o coração da equipe. Ele é o cara que na hora ele joga a gente todo pra cima. Você tem descendência indígena? Então, cara, a minha mãe... Minha mãe tem sim. É a partir da minha mãe que tem um descendente indígena, sim.